Como ativar o modo desenvolvedor no seu Motorola Moto G54 Hoje eu vou te ensinar como ativar as opções do desenvolvedor no Motorola G54 de uma forma bem rápida e fácil Ok pessoal, e no seu Motorola G54 você vai clicar em configurar em seguida rola para baixo e clica em sobre o telefone aí você rola para baixo novamente e clica várias vezes em cima de número da versão até aparecer que o modo de desenvolvedor foi ativado você agora é um desenvolvedor você volta, aí você clica em sistema e você vai encontrar opções do desenvolvedor ativada e pronto, é desse jeito que você ativa as opções o modo desenvolvedor no seu Motorola G54 um tutorial muito rápido, muito fácil e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente Música Música ! Música Música E aí